São Mateus, filho de Alfeu, publicano, pecador. Quando Deus o escolheu, seguiu Cristo com ardor. Ao seu telônio sentado, desprezado pelo povo, foi por Cristo transformado e tornou-se um homem novo. Coração aberto, ardente, sempre atento à mão de Deus, foi recolhendo a semente que Cristo trouxe dos céus. E em linguagem cristalina, transmitiu à humanidade essa palavra divina, boa, nova da verdade. O Evangelho que escreveu e a todo mundo chegou, Mateus por ele morreu e com seu sangue selou. Convosco, mártir em glória, evangelista inspirado, celebramos a vitória de Cristo ressuscitado. O Evangelho que escreveu e a todo mundo chegou, Mateus por ele morreu e com seu sangue selou. O Evangelho que escreveu e a todo mundo chegou, Mateus por ele morreu e com seu sangue selou.